Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um desafio aqui no canal. E aí, estão preparados? Bora! Ah, você já foi, né? Gente, estamos aqui para o segundo desafio no cemitério. O primeiro desafio está aí no canal, que foi do Hélito, ele entrou vendado sozinho dentro do cemitério. E foi horrível. E vocês têm que ir lá conferir o link na descrição para ver se ele conseguiu cumprir o desafio. Aconteceu uma coisa sinistra, né? Ah, será que você conseguiu cumprir o desafio? Então é o seguinte, pessoal, como que funciona? Tem alguns desafios aqui dentro dessa toquinha e a gente vai ter que tirar para ver quem vai ser o próximo a entrar dentro do cemitério e cumprir o desafio que está aqui. Agora é só nós três, né? Eu não vou então nessa? Não, você já foi? Ah, ufa! Então, vamos tirar dois ou um, vamos ver quem vai ser o próximo, demorou? E se vocês gostou do desafio, comenta muito aí, deixa mais ideia para a gente onde a gente pode fazer os outros desafios, né, amor? Mais desafios para a gente poder estar fazendo. Desafios sinistros, gente! Desafios macabros para a gente poder fazer. O Thiago Furacão e a sua equipe vai fazer esses desafios. Então, bora para o dois ou um, né? Bora! Dois ou um! Ah! 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 É bom, você pega um bem ruim aí. Cara, eu não quero nenhum. Vamos chacoalhar aqui os desafios. Ah, não quero nenhum. Vai ter que pegar um, não quero nenhum. Não, não quero nenhum. Não, não. Eme, me, me, me. Eme, me, me. Eme, me, me. Bora, 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 bora. Putsgrilo! O que que é? Vela. Entrar segurando uma vela, sem lanterna, sem nada. Ah, mas aí é fácil, não? Mas peraí, peraí, peraí. Não. Aí eu vou até com as mãos no chão daqui lá no cruzeiro. Então eu posso escolher uma lateral e ir por uma lateral até o cruzeiro e volto por aqui. É, mas eu vou escolher, né? É. Então eu vou por uma lateral e volto pelo cruzeiro. Ai, tomara que eu consiga cumprir esse desafio, cara, com uma vela só. Ó, vamos fazer o seguinte. Mano, vamos dar uma olhada ali qual que é o pior. Ó, do jeito que a gente tem que essa parte aqui é mais antiga. O estúmulo é mais macabro. E outra, se a vela apagar, você vai com ela apagar. É verdade, é. É sim, é sim. É verdade. Não vai voltar pra volta, não. Sai! Bora lá, galera. A vela está aqui na mão da Thaís. Segura, filho. O B.O. é seu. Gente, eu já estou com o celular aqui. Eu só vou entrar com o flash pra não ficar tão escuro pra filmar pra vocês e a vela. E ela vai se apagar. Se apagar, você já ia. Boa sorte. Vai. Ó, Pedro, por lá cá, hein. Por lá cá. Sério? Por lá esquerda. Misericórdia, ele tem um estúmulo sinistro. Quando a gente veio fazer a investigação, eu vi um estúmulo sinistro. Mano, do céu. Me proteja da licença. Ó, mas não pode jogar um papel fora, não pode passar o seu? Passou mil? É. Depois você quer se livrar, né? É, então. Cara, mas aí tem um dado, né? Tá bizarro aí, tá isso. Mano, é muito escuro. Parece que você vê coisas. Olha o tempo de chuva ainda. Olha isso, gente. Morso, você vê a filmagem aqui do tempo de chuva, cara. Não. Ó, não vale trancar eu aqui. Mano. Mor, deixa eu ir reto, velho. Não, vai pra cá. Velho. Tá muito macabro aqui. Olha esse estúmulo, gente. Olha isso, tem um anjo ali, ó. Para, gente. Eu senti. Olha esse estúmulo. Cara, não é fácil, não. Tá aqui, tá? Sozinho, no cemitério. Eu medi puxar meu pé. Acho que aquela vela vai apagar. Você tá louco. Acho que vai apagar. Não, não pode apagar a vela, não. Oi? Andou aqui do meu lado? Não. Eu vou rápido. Isso sim. Ai, meu Deus. Passar no meio de dois estúmulos só. Você tá maluco. Gente, meu coração tá acelerado aqui. E como a vela tá na minha frente, eu não tô enxergando direito, claro. O que foi isso? Tem alguém aí? Gente, olha o tempo de chuva. Foi isso. Ai, meu Deus. Olha aqui os estúmulos. Olha isso. Ai, ai. Não! Não tá tudo bem, não. Parece que eu tô vendo coisas. E tem gente andando atrás de mim, velho. Mano, tá assustador isso daqui, velho. Tá assustador. Ainda mais com um tempo desse, de chuva. Meu Deus, não chega nunca no final do cemitério. Ai, aqui é o muro final, né? E aí, ó. Aqui já é o muro final. Então tem que vir pra cá agora. Ai, meu Deus. A vela tá apagando. Ai, a vela quase apagou. Olha isso, gente. Essa vela tá quase apagando. Tá. Oi, aqui nasceu a árvore dentro do túmulo. Ai, meu Deus, a vela. Oi. Quase. Ai, meu Deus, apagar. Não apaga, não. Você é minha amiga, pelo amor de Deus. Somos só eu e você. Ó. Ai, eu vou ter que ir assim, de ré. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não apaga, filha de Deus. Ai, ela tá querendo apagar, gente. Ai, eu deixo ela acesa aqui na cruz, né? Obrigado, vela, por ter ficado comigo até o final. Isso, não apaga. Isso, não apaga. Isso, cumpriu o desafio. Yes, yes, yes. Obrigada, velhinha. Agora eu vou vazar. Corre. Galera, a Thaís, conseguiu, cara. Conseguiu, Thaís? Yes. Mano, eu escutei muito barulho atrás de mim. Graças. Ui, a Bela? Gente, graças. Apagou. Tá quase, ela apagou várias vezes, gente. Graças a Deus, eu consegui. Parabéns. Isso aí merece, né, Bela? Parece que você pegou mais facinho. Mais facinho, né? Olha no meu coração, gente. Que tal. É rapaiado. A gente não sabe qual que é os próximos desafios, Piu. Você vai lá pegar a Bela sem nada. O meu é só a Interoporto aqui em volta. Agora vamos pro próximo desafio. Fica ligado no canal. Vamos ver qual dos dois é agora o desafiado.